Fala pessoal, só vim aqui avisar sobre o sorteio que vai ser realizado agora no próximo domingo, dia 14 E é pra avisar, quem não tá participando é pra participar, quem não tá vendo agora Então vá lá, corre pra participar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, o regulamento, etc e tal E quem tá participando é pra confirmar galera, corre lá, vê se você marcou os 3 amigos Se você que não marcou, quer participar, vá lá, tem que marcar 3 amigos na foto pra estar na fanpage Que vai estar aqui na descrição, repetindo novamente E vê lá, vê se você fez todos os passos, marcou os 3 amigos, curtiu a fanpage, se inscreveu no canal Foi no aplicativo Sorteio, que é importante, que é ele que realiza o sorteio Então não tem treta, não tem nada, é o aplicativo que vai sortear vocês A gente só vai ver se vocês cumpriram o regulamento Se não cumprir o regulamento, a gente vai sortear outro Então vai lá, corre lá, é um LG Volt galera, um zero bala, aparelhaço pra você Se aí tá curtindo a rede social, fazendo aquilo tudo que você já tá acostumado a fazer no mundo mobile aí Isso daí, valeu e até a próxima